Música Livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 14 Eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações esta noite Vamos ser rápido, mas tenho algo da parte de Deus para nós esta noite Livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 14 14 em diante diz assim Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada E tomou pão e um ódio de água E os deu agar Pondo-os sobre o seu ombro Também lhe deu o menino e despediu-a E ela partiu Andando errante no deserto de Berceba E consumida a água do odre Lançou o menino debaixo de uma das árvores E foi assentar-se em frente Afastando-se distância de um tiro de arco Porque dizia Que eu não veja morrer o menino E assentou-se em frente E levantou a sua voz E chorou E ouvindo Deus a voz do menino E bradou o anjo de Deus a agar Desde os céus E disse-lhe Que tens agar Não temas Porque Deus ouviu a voz do menino Desde o lugar aonde está Ergue-te Levanta o menino E pega-o pela mão Porque dele Farei uma grande nação E abriu-lhe Deus os olhos E viu um poço de água E foi Encheu o odre De água E deu De beber Ao menino Amém Se assente queridos Nesta noite Nesta noite eu quero falar Sobre Um Deus que aparece Em nossas crises Né Jefferson Vou falar nesta noite um pouquinho Sobre Um Deus que aparece Ele só aparece Porque ele é vivo Porque ele é verdadeiro Ele só aparece Irmãos Porque nós cremos Num Deus Vivo E verdadeiro Que anda Que fala Que vê É por isso que nós servimos ele Por isso que a gente tem prazer Em falar sobre Um Deus Que aparece Nas nossas horas De alegria Mas também Aparece Nas nossas horas De crises Nas nossas horas Que nós passamos Por problemas Por dificuldade Ele sempre aparece E se ele aparece Geralmente É para mudar O quadro A situação Que nos aflige Que nos sufoca Que está em nosso lado Se ele aparece É porque algo Vai ser mudado Ele nunca vai aparecer Para Como alguém Que aparece Nas tuas horas De dificuldade Mostra o rosto Não resolve nada Muitas vezes Até aponta Teus problemas As tuas crises E vira as costas E sai Você não vai achar isso Na palavra de Deus Mas você vai achar Que tem um Deus Que aparece Em nossas crises Para mudar A nossa história Glória a Deus Quando eu olho Quero ser rápido Quando eu olho Para a vida Dessa serva Chamada Agar Ela aparece No cenário Da vida Do grande homem Chamado Abraão Um homem de fé Um homem que teve Uma fé extraordinária A qual nós imitamos Um homem que teve Uma conversão Muito linda Um homem que teve Uma promessa Muito linda E essa mulher Essa serva Agar Ela não aparece Na história De Abraão Porque a Bíblia Não fala nada E eu acredito Que não Ela não foi convidada Não foi um projeto Dos pais dela Não foi um projeto Do padrinho dela Não foi alguém Que programou Dizendo No tempo tal Vai nascer Essa serva egípcia E ela vai morar Lá com Abraão E com Sara Não Isso não aconteceu E aí eu Analisando a história Desta mulher Irmãos Tem algumas coisas Que acontecem Na nossa vida Que nós não pedimos Tem algumas coisas Que aparecem Na nossa história Que nós não programamos Tem alguns lugares Que nós chegamos Que nós nunca Pensamos Em estar ali Tem alguns lugares Que nós deparamos Mas por que eu estou morando Em Jaraguá do Sul Eu por exemplo Quanto que eu imaginei Que eu estar morando Em Jaraguá do Sul Hoje Quando que eu imaginei Que eu ia casar Com a irmã Talita Quando era moço Morava um no estado Outro no outro E dali um pouco Quando você vê Você está ali Envolvido Com o cenário E as vezes Você vê Olha e diz Meu Deus É a melhor coisa Que aconteceu Na minha vida E tem muitas coisas Boas que acontecem E a Bíblia diz Que tudo que Deus faz É bom Aquilo que Ele une É bom Aquilo que Ele coloca Em nossas vidas É bom Mas não é só Porque é bom Que não vai vir crises Pode que as crises Cheguem Aleluia Mas tem um Deus Que vai sempre Aparecer Nas horas de crise Para nos dar os escapes Queridos Quantos aqui Não programaram De ser um empresário Simplesmente Trabalhavam em uma empresa Entrou lá Como diz aí Muitos Como a gente De orelha seca Pelo pouco Foi crescendo O Espírito Santo Foi eliminando a sua vida Foi dando a Ele capacidade E quando Ele vê Ele está em um patamar De ser um empresário Responsável Por muitas famílias Dando sustento A muitas pessoas Como que eu cheguei ali É obra do acaso Eu não acredito Em obra do acaso Eu acredito Em um Deus Todo poderoso Que coloca algo Na mão de pessoas Glória a Deus Quando nós servemos Em situações Você está aqui Numa cidade como esta Trabalhando onde você está Vivendo onde você está E aí você começa A fazer planos Projetos Opa Deus abriu uma porta Eu já estou aqui Há tantos anos Essa porta Foi Deus que abriu E foi mesmo Mas ali um pouco Vem uma crise E as coisas Ficam difícil Foi o que aconteceu Na vida de Agar Agar quando se viu Ela morava dentro da casa De Abraão E de Sara Abraão quando se viu Ela não pediu Para ter um filho Para ter um filho com Abraão Ela não insistiu Com a sua senhora Para ter filho com Abraão Filho do pai Abraão Ter um filho com ele Ela não pediu isto Mas quando ela se viu Ela se encontra Num cenário E a sua senhora Chama ela e diz Olha Tem algo para você Eu quero que você Tenha um filho Com meu esposo Isso naquela época Não era errado Eu quero que você Como você é minha serva De confiança Eu quero que você Tenha um filho Porque nós temos Uma promessa divina Sobre nossas vidas E a nossa condição humana Nós estamos velhos Está ficando difícil Vamos resolver isso De outra forma Quando ela viu Ela já não era mais A sua serva Ela já era Mãe De um filho Do grande Abraão Ela olhava e dizia O projeto está lindo Mudou todo o cenário Da minha vida Mas quando ela se vê Aleluia Ela já não está mais Dentro da casa de Abraão Você conhece a história Ela foi despedida Da casa de Abraão Por causa de algumas crises Alguma circunstância Ela está despedida E agora Aquela mulher Que não programou Que não projetou Estar ali Mas teve Participou Comeu na mesa Participou de muitos momentos gloriosos Agora está lá no deserto E outra Não está sozinho Ele está com seu filho A Bíblia diz que o moço Está com ela E ela está lá no deserto Agora é lugar difícil A água terminou O alimento terminou A crise chegou Aleluia A decepção Tomou conta dela A crise chegou De uma forma tão grande Que eu imagino O emocional Daquela mulher Eu imagino Como que ela estava Eu imagino A forma que ela se encontrava Nesse momento Mas queridos Tem algo que Deus faz Que nós não programamos Mas o céu Já programou Tem coisa Que na nossa mente humana Nós estamos ali Por uma causa Mas o céu Já tinha programado Já tinha promessas De Deus ali Porque a Gara Irmão Já era a segunda vez Que ela estava Naquele deserto A primeira vez Quando ela veio Ela se desentendeu Com a Sara Sua senhora Mas uma coisa Que eu vejo Na vida dessa mulher Que estava decepcionada Obediência Por que pastor Porque a primeira vez Que ela se desentendeu Com Sara Ela fugiu Da sua casa Ou da casa Do Abraão E de Sara E ela foi para o deserto Decepcionada Ela foi para o deserto E quando ela chegou Lá no deserto Grávida O anjo aparece Para ela e diz O que você está fazendo A Iagar Ela não mentiu Contou Olha Eu moro na casa De Abraão Eu estou Tem um filho Se gerando aqui Filho de Abraão Mas não deu certo As coisas E eu estou decepcionada Estou numa crise Estou aqui nesse deserto Aí irmão Vem a primeira promessa Diz Volta para lá Porque esse Que está no teu ventre Esse projeto Não é só um projeto teu Eu tenho uma promessa Sobre a vida Desse moço Ele será um grande Freixeiro Ele será um grande Homem na terra Então volta para lá E diz Que a mulher Voltou Os problemas Por que gente Veio Pararam Porque essa segunda vez Que ela sai Que o menino Já estava Numa idade De 17 18 anos Não era mais problema Com Agar Agora o problema Foi Sara O Isaac E o Menino Ismael A Sara Viu alguma coisa E não Não estava contente E diz Olha eu não quero mais Essa escrava aqui Oh meus irmãos Imagine Você não pediu Para estar ali Você não pediu Para ter filho E agora Ela diz Despede essa Escrava Despede ela Mas não só ela Vai com o projeto Embora Agar Ela poderia ter recebido Uma proposta Dizendo Você vai Mas o filho Fica aqui Porque o filho É de Abraão Mas ela disse A Sara disse Não eu não quero Nem Agar E nem o projeto Dela aqui Sabe o que o inimigo Muitas vezes quer irmão Porque Não vamos colocar Que Sara Era o inimigo Mas existia tudo Com trabalhar Existe tudo Algo que trabalha A nossa volta Que as vezes A pessoa não vigia E acaba fazendo Algumas coisas Que vai nos entristecer Muito E diz que Ela foi com o projeto O menino Era um projeto E esse menino Agora vai para o deserto E Sara Aleluia Fica agora com o seu Isaac Com o seu Abraão E tudo certo Mas Agar está lá No deserto Sem Abraão Sem Sara Sem a companhia De o menino Isaac Da promessa Mas tem uma coisa Irmão Ninguém se escapa Dos olhos de Deus Pode que você Não esteja na casa Onde o sonho Se gerou Que você nem pediu O lugar que você estava Pode que você Não esteja Naquele lugar Onde alguém Gerou um sonho Para você Alguém gerou Aquele sonho Esse sonho chegou Pode ser que você Não esteja mais ali Mas se você For alguém Temente a Deus Que serve a Deus Mesmo que você Esteja lá no deserto Alguma coisa Vai se mover Alguma coisa Vai mover Pode ser a hora Mais obscura A hora mais difícil É a hora Que Deus aparece E foi esse momento Que a mulher Disse O filho está morrendo Eu vou deixar ele aqui Vou me ausentar Imagine mãe Irmãos Mães Eu vou deixar Esse projeto aqui Eu já Já ouvi de um anjo Uma promessa Aqui nesse deserto Mas eu vou deixar ele aqui Para que ele fique aqui Porque eu vou me ausentar Porque eu não quero Que esse projeto Venha a falir Nas minhas mãos Diante desses meus olhos Mas eu vou me ausentar Porque a crise Faz nós se ausentar Das realidades Aleluia A crise Faz nós se ausentar Da realidade Que está diante Dos nossos olhos Geralmente Você se ausenta E diz Eu nem quero ver O que vai acontecer lá Eu nem quero nem ver Como que vai terminar isso Eu vou me ausentar Para mim não ver isso Eu quero te dizer Nesta noite Se você está servindo Um Deus vivo Fique tranquilo Nesta hora De mais dificuldade Vai ter uma voz Que vai bradar do céu E vai dizer para você Volta para perto Do projeto Porque eu tenho Coisas grandes com ele Glória a Deus Ela se ausentou Ela é comum Irmão Vamos se ausentar De perto Vamos sair de perto Do projeto Eu acho que esse projeto Não foi de Deus Eu acho que isso aqui Está tudo errado Essa é a parte humana Irmão Que quer que isso aconteça Mas Deus sabe Os nossos limites E o anjo aparece Bem nesta hora E diz Agar Por que que você Está chorando Agar Irmãos Só que ele não espera A resposta dela Ele só diz Por que você está chorando E ele já Lembra ela Não temas Porque Deus sabe A tua estrutura Que ele não queria ouvir Nada da boca dela Tem momento que você Não precisa falar Quem vai falar É ele Uramã Darabia Tem momento Que a palavra Não vai sair Da tua boca A tua palavra Vai vir do céu Aleluia Deus está falando Com alguém aqui Esta noite Que estratégia Eu vou tomar O Espírito de Deus Vai te orientar Aleluia Fica tranquilo Tem um Deus Que orienta Quando o anjo A voz fala Com ela O anjo aparece E diz Por que você Está chorando Ela podia dizer Porque eu sou em crise Porque eu estou decepcionada Porque tudo isso O anjo já sabia De tudo irmão Tem um Deus Que vê todas as coisas Ele diz Eu não quero ouvir Nada de você Agora Não temas Não temas Quando diz Não temas Para de chorar Não coloca ponto Não coloca Nada mais Agora deixa comigo E ele Quando ele diz Não temas Glória a Deus E ele já diz Assim Já fala Com ela Dizendo Levanta Ergue-te Engraçado irmão Deus falou comigo Nesta tarde Agar Estava longe Um tiro de arco Do moço O anjo disse Ergue-te Levanta Mas não esqueceu Do projeto Disse Eu estou falando Contigo Para você Se levantar Mas você Não vai levantar Se levantar Sozinho Você vai se levantar Junto Com o projeto Que eu coloquei Do teu lado Você não vai Se levantar Sozinha Aleluia Se levanta Junto Com o projeto Que eu te dei Pega ele Pela mão Olha que coisa linda Levanta-te Pega o projeto Pela mão Pega o menino Pela mão Oh irmão Que coisa linda Eu chorei na presença De Deus Não deixa nada Para trás Deus falou contigo Levanta Levanta Pega a promessa E anda com ela Aleluia Anda com ela O anjo disse Levanta-te Pega o menino Pela mão Oh glória Dá água Para ele Não tem água Eu sou a fonte Eu sou o poço Eu sou a fonte Oh irmão Imagine Que Deus Nós servimos Às vezes Nós limitamos Deus Esse Deus Tem pão Tem água Tem porta Para abrir Tem estratégia Para nos dar Esse Deus Que nós servimos No meio da crise Ele vai abrir Uma porta Em nome de Jesus E vai se manifestar Porque esse projeto Não vai ficar ali Eu fico irmão Se a gente A gente sempre diz Você não deve espiritualizar tudo Mas muitas coisas Se movem No mundo espiritual O inimigo está pensando Ela pode até se levantar Mas o projeto Vai ficar caído aqui O projeto Vai ficar aqui Não vai se levantar Já está agonizando Mas quando Deus aparece Diz Levanta você Levanta o projeto Levanta a promessa Porque você não vai caminhar Sozinho Uraman da Arábia Aleluia E ele diz Levanta Ergue-te Não consegue Aleluia Você não consegue Irmão Sozinho Mas Deus vai fazer Você manter Esse projeto De pé Deus vai fazer Tem coisa Que eu não As condições Humanas De agar Irmão Não tinha como Fazer aquele projeto Sobreviver Tem coisas Irmãos Que tem limite Chega no limite Humano E não tem como Nós fazer Continuar Não tem como Nós fazer Sobreviver Mas nós não podemos Esquecer Acima de nós Tem um que tem Poder para manter O projeto Vivo Para fazer Aleluia Manter esse projeto Vivo Porque tudo Que o inimigo quer É que o projeto Morra E você fica a vida inteira Se lamentando Eu tive um sonho Alguém Colocou um sonho Na minha vida Alguém Até profetizou Que isso ia acontecer Depois chegou Aí o projeto Faliu E eu me acabei Irmão O anjo Aparece E diz Ergue-te Pega o menino Pela mão Por que? Diz no versículo 18 Ergue-te Levanta o menino E pega-o pela mão Porque dele Farei Uma grande nação Quer dizer O projeto É grande E o projeto Não pode falir O projeto Não pode morrer Tem um Deus Que tem condição De te ajudar Nas horas de crise Se você confiar Tem um Deus Nós servimos um Deus Para essas horas Para todas as horas Mas para esse momento De crise Irmão Nós colocar A nossa fé em ação E ele colocar O poder dele Em ação também E nós poder ver Com os nossos olhos Verdadeiramente Ele pelejou por nós E nós se levantamos E estamos de pé Pega o projeto Irmão Em nome de Jesus Irmão Em nome de Jesus Deus não te levantou Para vergonha Deus não colocou Esse menino Já tinha Segundo o senhor Já tinha 19 anos Já era um projeto Que não era mais um projetinho Era algo que já estava Irmão Em evidência As pessoas já tinham visto O sorriso dele Já tinham visto O choro do menino Já tinham visto Muitas coisas boas Os projetos Deu muita coisa boa Já aconteceu Aleluia Deus já provou Que é Deus E que ele cuida E que é dele Esse projeto Mas muitas vezes Irmãos A circunstância A crise Ela nos fecha os olhos Mas nessa noite Deus está dizendo Pega o projeto Segura firme Tá Segura firme Aleluia Levanta E segura firme Em nome de Jesus Porque tem um Deus Que nós servimos Que vai muito além Das crises Muito além Dos comentários Aqui da terra Tem um Deus Que anda por cima Irmão Tem um Deus Que não anda Nessa ótica Aqui que nós Estamos vivendo Mas é bom Viver pela ótica Do céu E aquela mulher Se levanta Daquele dia E ela não Começa mais a andar Somente ela E um menino Mas é agora Ela anda com a promessa Do todo poderoso Oh irmão Como é bom Andar com promessa divina Fica em pé Por gentileza Como é bom Andar com promessa Do divino Você tem promessa Irmão? Eu tenho Pastor Então fica firme A palavra A palavra hoje É fica firme Segura a promessa Porque vai sair Água da fonte Fica firme Porque não vai morrer Deus vai dar um escape Fica firme Fica firme Segura firme aí Porque as suas possibilidades Humanas Pode ser que esteja Chegando ao fim Mas vai Escuta isso aqui Vai entrar Aleluia Ação genuína E divina Dos céus Nessa situação Aleluia O meu Deus Ele não só trabalha Na vida Aleluia Espiritual Das pessoas Ele trabalha Na vida Sentimental Ele trabalha Em todas As áreas Da tua vida Por isso Que eu devo Ser alguém Que tudo Que eu tenho Tudo que eu faço Eu estou Colocando E coloco Sempre Toda manhã Diante dele Porque eu confio Que em todas as áreas Ele vai agir Por mim O pastor vai orar Nesse momento Por nós E eu quero que você Fique com esta palavra Fica firme Segura firme A promessa Porque o anjo Vai aparecer A água Vai vir A solução Vai chegar E você vai sair Mais forte Desta crise Aleluia Você vai sair Fortificado Porque Deus É contigo E a promessa Dele vai se cumprir Na tua vida Em nome de Jesus Meu Deus Que coisa tremenda Isso aqui Irmãos Que coisa tremenda Deus está trazendo Uma palavra Para você Aqui nessa noite Dentro da casa De Abraão Ela se sentiu segura No deserto O desespero Veio O ambiente Costuma mudar A nossa cabeça Irmãos O ambiente Às vezes Muda A nossa cabeça Tem muita gente Nesse ambiente Agora Que está tendo A cabeça Virada Eu estava pregando E eu estava aqui Acompanhando a mensagem O anjo Veio Deu resposta E a Bíblia diz assim Deus abriu os olhos De Agar E ela viu A Bíblia não diz Que Deus Fiz surgir fonte A Bíblia diz Que Deus Só abriu os olhos Dela A fonte Já estava ali Ei Em nome de Jesus Deus Deus já está No ambiente O milagre Já está No ambiente O que Deus Vai fazer É abrir seus olhos Para que você veja Que o socorro Já está ali Desde o começo De tudo isso Nós temos profetizado A praga Não chegará Na tua casa O máximo Que ela está autorizada É chegar na porta Da tua casa E bater E você vai responder Não Em nome de Jesus O Senhor Te deu um ambiente De milagre Levante as suas mãos Para o céu Nesta noite Aleluia Aleluia O Senhor Abre os teus olhos Para que você veja Tem milagre Bem ao alcance Das suas mãos Tem recurso Bem ao alcance Das suas mãos Tem bênção Bem ao alcance Das suas mãos O seu sonho Não morrerá Nesse deserto Você pegará ele Pela mão E sairá caminhando Chegará com ele Vivo do outro lado Porque tem promessa De Deus Para a sua vida Não vai mudar O plano Ei Receba aí Não vai mudar O plano Não vai atrasar O projeto O tempo Está determinado Pelo Senhor E é baseado Em cima disso Que ele já te entregou Ore comigo Pai Nós estamos orando Neste momento Pai Oramos pela tua igreja Por teus filhos Que aqui estão Oramos por aqueles Que tem já promessa Já está com ele Já caminha com ele O adversário Está tentando Frustrar tudo isso Mas que nesta noite Senhor Este plano Este projeto Seja tomado Pelas mãos Do teu filho E que ele saia Caminhando daqui Com este sonho Vivo Com este sonho Vivo Com este plano Vivo Ninguém sairá De cabeça Baixa Frustrado E envergonhado Da tua presença Mas sairá Com um testemunho Glorioso Para dar diante De tudo isso Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Cristo Só quem crê Diga amém Aleluia Adore Palavras Não pode me explicar Oh bendito Seja o teu nome Leva ao Pai As minhas Intercessões Quando dobra Os meus joelhos Em meio As tribulações Ele ouve O gemido Do meu coração Ó Jesus Adore de todo Adore de todo Coração Amém Ainda que Senhor Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar Te seguirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Aleluia 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 Um tiro de arco Longe Do sonho Deus disse Volta lá E busca O Senhor O Senhor O Senhor está dizendo Hoje Volta lá E busca Pega o teu sonho E volta a caminhar Com ele de novo Volta a andar Com teu projeto De novo Volta a andar Com teu sonho De novo Quem te mandou Deixar esse sonho Pra trás O Senhor O Senhor está dizendo Pega o teu sonho E volta a caminhar Com ele novamente Que palavra do céu Aqui nessa noite Que coisa linda Do céu Aleluia Vamos agradecer A Jesus Nessa noite Tem cura Aqui nesse lugar Irmãos Glória Às vezes o adversário Tenta encher A cabeça da gente Do monte de pensamentos Contrários Distorcidos Ruins E o Senhor Nos traz a sua presença Pra dizer Eu quero falar contigo Hoje Você vai andar De volta Até a direção Do teu sonho Pegar pela mão E andar com ele Pela cidade Vai andar pela cidade Com teu sonho E dizer O meu sonho Não vai morrer Satanás O meu sonho Não vai morrer Ele vai ficar de pé Em nome de Jesus Aleluia Levante as suas mãos Para o céu Irmão Eu vejo aqui Lágrimas Quebrantamento De coração Glória Você precisava Vim aqui O Espírito Santo Queria renovar Você aqui hoje Queria renovar Teu ânimo Tuas forças Renovar Tua coragem Aleluia Obrigado Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Deus Obrigado por estar aqui Junto com os Teus Filhos Senhor Obrigado por esse Momento de comunhão Estava com saudade De estar com os Meus irmãos Aqui Esse momento é Especial Para nós Senhor Depois desta Palavra profética Para o coração Dos Teus filhos Guarda o coração Dele Senhor Eu quero Vê-los caminhando Pela cidade Com o sonho Que o Senhor Lhes deu E ninguém Vai frustrar isto Porque o Senhor É poderoso Para honrar Aquilo que o Senhor Dá a cada um Dos Teus filhos Pai Meu desejo É que o Senhor Abençoe o Teu povo Guarde a sua família Senhor Que o Senhor Guarde o Senhor Tudo que está Debaixo daquele teto Onde Ele vive Que o Senhor Guarde o emprego Que Ele deu Que o Senhor Deu a Ele Com honra Para sustentar A sua casa Que o Senhor Guarde a empresa Que o Teu servo Administra para Ti Porque o Senhor Está lá com Ele Que o Senhor Venha guardar O veículo Que Ele viaja Todos os dias E que a graça Do Senhor O amor de Deus É comunhão Do Espírito Santo Se é sobre todo O povo de Deus E todos digam Amém Uma salva de palmas O Senhor Nessa noite Oh glória Deus abençoe Queridos Vão em paz E o Senhor Vos acompanhe Oh glória Glória Jesus Eu tenho que chorar Vão em paz Que ele Vão em paz Onde Vão em paz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.